No quarto sozinho chorando, lágrimas que enchem o oceano Quem disse que homem não chora, lágrimas no meu rosto rola Eu não quero a ilusão, machucar meu coração Felicidade, essa é a minha missão Palavras que um vento leva, um caminho cheio de espinhos Sol, chuva, frio, dor, mas no fim, quero te ver sorrindo Atravessei o mar, escalei montanhas, aquele velho ditado Tu colhe o que tu planta, e ela querendo um menino bonitinho Com ele é só momento, escuta que eu digo A rosa é bela e traz os espinhos, quem vai te fazer feliz é o patinho feinho Não cai na ilusão do seu coração, vai te fazer sofrer e te deixar no chão Então dê valor pro homem que te ama, porque tem uns que só querem te ter na cama Imagino um lugar bem longe daqui, perto dali e nas ondas dormir Perto do céu, junto com meu anjo, acordar de manhã e dizer que te amo E hoje minha noite vai ser 2D, deitar, dormir e fazer tudo com você Minhas músicas preferidas, falam tudo sobre a minha vida Projota, maneva, irracionais, um quebra-cabeça entre seus ideais Jamais te prometo um final feliz, pois não quero que tenha fim Antes eu sonhava, hoje já não durmo, prazer tu encontrou o homem do futuro Hoje minha noite vai ser 2D, deitar, dormir e fazer tudo com você Hoje minha noite vai ser 2D, deitar, dormir e fazer tudo com você Deitar, dormir e fazer tudo com você Deitar, dormir e fazer tudo com você Deitar, dormir e fazer tudo com você